Sejam muito bem-vindos ao canal Falando de Comida Bom, sejam muito bem-vindos ao canal Falando de Comida Falando de Comida É o canal Falando de Comida e hoje Falando de Comida Esse é o canal Falando de Comida Sejam muito bem-vindos ao canal Falando de Comida E hoje, galera, chegou o vídeo, né? E aí, galera, beleza? Bom, como vocês viram na introdução do vídeo Voltei E voltei com muitas coisas diferentes Meu último vídeo postado aqui foi em janeiro de 2023 E estamos em novembro de 2024 Já fazem quase, quase dois anos que eu não posto vídeo aqui E voltei assim do nada, mudando tudo Então vamos lá Eu vou explicar pra vocês, sem enrolação Como que vai funcionar as coisas daqui pra frente nesse canal Primeiramente Gostaria de dizer pra vocês Que o meu canal agora se chama Falando de Tudo E eu já vou explicar o motivo De antes ter sido Falando de Comida E agora ser Falando de Tudo, tá? E pra você me encontrar em qualquer rede social Que eu tiver Você vai procurar apenas Arroba Abner Underline Leme Se você colocar aqui no YouTube Abner Underline Leme Você já vai achar meu canal Se você colocar no Instagram Abner Underline Leme Você vai achar o meu Instagram Então Eu resolvi unificar tudo isso Tudo com meu nome Porque Eu sou Abner Leme E seja muito bem-vindo nesse canal Então Bora começar algumas explicações aqui Primeiro de tudo Quando eu fiz o meu canal Eu tinha um propósito De levar conhecimento E ensinar alguma coisa pra galera Só que eu não sabia o que ia fazer Porque Não sei se vocês sabem O YouTube Ele é dividido por nichos Então existe o nicho de tecnologia Vai existir o nicho de finança Economia O nicho de Estilo de vida Que você vê ali Como a pessoa vive E Eu gostaria de ensinar E falar sobre alguma coisa Só que todos esses nichos Política Bíblia Eu pensava assim Nossa Mas se eu falar sobre finanças E alguém investir errado Ferrou Porque Vai recair sobre mim E se eu Falar alguma coisa da Bíblia Errado E se eu fizer alguma coisa errada E se eu tomar um hate E eu me importei muito com isso Quando eu criei o canal Eu queria muito Estar inserido no YouTube E ensinar alguma coisa Ensinando Qualquer tipo de coisa Mas pra escolher o nicho Foi muito difícil Então eu resolvi escolher comida Porque eu pensei assim Nossa Todo mundo ama comida Existe alguma comida Que a pessoa vai querer fazer E vai gostar E eu vou ensinar Mas Até receber a primeira crítica De uma comida que não deu certo De uma receita que não deu certo E aí Eu tive um aprendizado Eu tive um aprendizado De que A gente não vai agradar todo mundo A gente já sabia Só que quando a gente vai pra prática É muito melhor É muito melhor Você ganha esse conhecimento E você desenvolve dentro de si Essa maturidade De entender Poxa Tá bom A receita não deu certo pra você Legal E aí criando essa maturidade Você vai entendendo Que todos os ramos E todos os nichos da vida Você vai ensinar E vai ter gente Que vai preferir outro E tá tudo bem E entra naquele lance de Tá tudo bem Tá tudo certo No YouTube Foi o que falaram pra mim Também No YouTube Tem muita gente Que fala sobre comida Só que ninguém fala Do jeito que eu falo E os outros nichos também Tem muita gente no YouTube Que fala sobre Finanças Tem muita gente Que fala sobre milhas Como viajar barato Sobre o Bitcoin Sobre organização financeira Dentro do lar Sobre viagem Sobre bilha Tem muitos pastores Falando sobre isso Só que não fala Do jeito que eu falo Não fala pro meu público Não fala pro meu nicho Não fala pras pessoas Que eu conheço Então Tá tudo bem Se a sua receita não deu certo Vai em outro canal E faz A gelatina colorida Vai lá e faz O biscoitinho caseiro Vai lá E faz O molho bechamel Bechamel Tá Então Pensando nisso Que eu gostaria De falar sobre tudo E Tive Essa Solução De falar Somente Com comida Mas Crescendo Em maturidade Muita coisa Aconteceu Muita coisa Assim Diferente Tem acontecido Poxa Tô quase Casando Então Então Tá Tipo Muito Eu sou um Abner Completamente Diferente Do Abner Que começou O canal Os meus amigos São completamente Dos amigos Que começou O canal Claro que tem Aqueles fiéis Que tão comigo Desde o quinto ano Do colégio Mas Os amigos Vão Vem E muda A pessoa Te fura o olho Te dá facada Nas costas E outros chegam E te abraçam E falam Vamos junto Tamo contigo E a vida é assim A vida muda Então o canal mudou E a maturidade Me levou a querer Falar sobre tudo Hoje mesmo Eu estava na igreja Na escola bíblica Dominical E conversei Com uma amiga Sobre milhas E ela é Ela é Comissária de bordo Né Enfim Ela trabalha Em uma companhia aérea E aí eu falei Nossa Mas você deve ganhar Muitas milhas Né Ela falou Não Eu não me ligo Muito nisso Eu falei Nossa Como assim E assim Ela falou Que não ganha Tanto assim Não ganha milhas Não ganha milhas Quando viaja Vai viajar Todo dia É o trabalho dela Viajar E não ganha milhas E eu falei Nossa E eu falei Mas você se liga Nesse negócio de milhas Ela falou Não Eu não sei nada Eu falei Nossa E eu tive vontade De ensinar ela Porque eu sei Que ela viaja muito E existe alguma possibilidade De ela ganhar Uma viagem de graça Minha família Não sabe sobre milhas Minha família Talvez não saiba Investir De forma correta E dentro da minha casa Os meus pais Eles estão aprendendo comigo Então Dentro aqui do youtube Eu tenho 351 seguidores Que muito provavelmente Não sabe sobre milhas Muito provavelmente Não sabe sobre Gerenciar financeiro Um ar Não sabe Como viajar barato Com a estratégia de viajar Não fez tal viagem Que eu tenho experiência E posso ajudar Então O meu objetivo No canal É prático Eu quero ensinar Vocês Seja qual for o assunto Seja o assunto De bíblia Seja uns livros Olha o tanto de livro Que agora eu tenho Quando eu iniciei o canal Eu não tinha nem Não tinha nada disso Não tinha nada 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 Eu fiz o cadastro Na Amazon E comecei a comprar Comecei a me apaixonar Pela leitura Até o colégio Meus amigos Do quinto ano Que estão comigo até hoje Podem falar Que eu não era O professor falava assim Vocês vão ter que ler Vidas secas Graciliano Ramos Meu Eu falava Mano Eu vou procurar o resumo Por capítulo na internet Isso eu leio Por quê? Não Não tinha interesse Mas hoje não Hoje eu consigo pegar Um livro de teologia Sistemática Do Wayne Gruden E assim Tá fechado ainda Mas uma hora Eu sei que eu vou ler Eu vou ler E outra coisa Uma hora eu vou ler E vou fazer vídeo Pra vocês Explicando o que aconteceu Nesse livro aí Entendeu? Então Eu quero muito Ter esse tipo de comunicação Com o meu público O meu canal agora Vai ser voltado A falar sobre coisas Da vida Tanto as diversões Como tristeza Como as questões Sociais Questões políticas Não quero me envolver É Ah o lado A O lado B Não Não vai ser esse tipo De discussão Mas quero muito Criar um conteúdo Sobre política Sobre como é a política No Brasil O que faz um vereador Um vereador Pode prometer cargo De emprego Um vereador Um prefeito Pode fazer isso O que o prefeito faz O que o vereador É deputado Porque eu quero Realmente ensinar E eu quero aprender Com vocês Tá bom? Então Só pra deixar tudo Claro agora Resumindo Nosso canal agora Se chama Falando De tudo Eu sou Abner Leme Essas são as minhas Redes sociais Fique ligado Porque vai ter Muito conteúdo legal Muito conteúdo Pra vocês Assim Imergirem De verdade O canal Dos comentários Estão abertos Pode conversar Comigo Que eu vou responder E sou eu mesmo Tá? Não é minha equipe Não Sou eu mesmo E Tamo junto Eu conto com vocês Compartilhe Com seus amigos Todos os vídeos Que forem interessantes Pra vocês Ou que você acha Que é interessante Pra algum amigo Curta Pra que o YouTube Entenda Que o vídeo É bom E ele começa A recomendar Inclusive Quero também Produzir um vídeo Falando sobre Como o YouTube Funciona O fato de você Tá assistindo O YouTube Tá ganhando dinheiro O fato de você Compartilhar E ele recomendar E você continuar Assistindo Ou te reter O YouTube Me paga Então eu sou um novo Eu sou um novo não Eu sou um antigo Funcionário ali Que não tava Muito colaborando Mas eu sou um Funcionário do YouTube Que faz com que o YouTube Gere renda E faz com que o YouTube Me pague E assim Eu quero muito Chegar nesse nível De relação com o YouTube E pra isso Eu preciso ter um relacionamento Com vocês Que tão aí do outro lado Então bora Até a próxima Até o próximo vídeo Eu sei que vai ser Muito legal A nossa jornada Daqui pra frente Tá bom Eu prometo Que vai ter Muita coisa bacana Tá bom Até lá